Oi, Maria! Oi, Maria! Tô te achando meio tristinha, Maria. Ai, menino, hoje eu não tô bem, não. Acho que minha coluna que tá atacada. Quando chega essas idades, é assim mesmo. E agora que tá chegando essas épocas de São João, que é frio, meu filho, não aguento não. Minhas articulação dói tudo. E tuas, menina, como é que tá? Porque as coisas tá muito caras hoje em dia, tu sabe, né? Amendoim, milho, essas coisas. Aí eu não vou fazer nada, não. Vai ficar todo mundo por lá mesmo. Eu mesmo vou deitar até cedo. Eu não quero, não. Ô, Zé, eu nem te conto. Não me diga, Maria. Tu sabe, né, Vanessa? Sei. Uma pessoa boa. Do coração bom. Um anjo. Um amor de pessoa. Chegou de São Paulo esses dias, viu, agora no São João. Foi mesmo, Maria. Mas eu vi dizer que trouxe as roupas da patroa tudo dentro da mala. Olha, será, Maria? Eu não tô te falando. Eu não acredito nisso, não. Tu vai ver ela passar aqui, ela passa todo dia, cada dia com roupa diferente. E roupa cara, eu sei que ela não tem dinheiro pra comprar uma coisa dessa. As roupas tudo dos outros. Tudo da patroa, meu filho. A casa que ela recebeu, ela deu uma limpa, parecendo uma traça, levou de tudo. Passou a mão em tudo. Não ficou pra panela. Ô, Maria. Deu fim de tampa, acabou até com os ralos da casa, ela levou. Ela conseguiu, não. Ali, repara, repara. Ô, Dom Maria. É, né? Zé, né? É, Zé. Estava falando agora. Eu quase que não lembrava como é que tá. Tudo bem, encosta o menino que eu sou casada. Dom Maria há quanto tempo. Tá bonita, viu? Foi lá ver amanhã esse dia? Eu fui. São Paulo tá bonita, viu? Tô, tô. Lá em São Paulo, baratinha, minha. Essa bolsa é cara. Essa bolsa é cara. Se ela falar, é modéstia. Porque essa bolsa é cara. Eu nunca vi aqui, não, Maria. Cara, isso aqui é baratinha. iPhone, né? É. Lá em São Paulo, eu comprei trabalho. Ai, meu Deus do céu. Eu vim passar a São João. Só vou ficar uns cinco dias. E vou pra São Paulo, que lá tá frio. Igual do tempo frio, que dá pra se arrumar aqui nessa Bahia, nesse calor. Tu sabe que eu não tô mais me acostumando com isso. Tu vem apinhando, Flore? Não acredita que a minha sobrinha trouxe o acarajé pra mim na estante. Digo, mulher, o que aí? Com nojo. Quanto tempo sem comer acarajé? Eu não lembrava de acarajé, minha filha. Eu já vou indo, viu? Vai com Deus. Depois tu vai lá em casa que eu trouxe umas roupas pra doar. Viu? Que era minha que não dá pra usar mais. Aí eu trouxe pra doar. E amanhã até falei, eu vou dar pra filho de Dom Maria. Aí dá pra tuas filhas, viu? A minha menina combina aqui pra mim com a minha roupa. Põe nova, nova, viu? Adeus. Ela conseguiu até dar fim no iPhone da mulher. Eu sabia que não era mentira isso. Até o celular ela caiu. Até o celular ela trouxe, hein? Como é que ela fez? A mulher deu de brinco, de sandália, deu de roupa. A mulher deu com tudo. Ela foi da casa da mulher que deu uma traça. Aquela bolsa, a patroa dela deu no jornal. Foi ela que levou. Não tem condição, não. Ixi, mãe. Agora tu acha o quê? Que eu vou na delegacia dar uma queixa ou que eu ligo pra patroa dela? É a melhor coisa que tu faz é dar uma queixa logo dela. Tu acha que eu não ligo pra patroa dela? Não precisa nem ligar. Tu dá logo queixa. Porque se tu ligar pro patroa vai ficar com pena e não vai fazer nada com ela. E eu tenho o nome dela toda em casa, tu sabe, né? Que eu trabalhei muito tempo na cara da mãe dela. Aquele povo nunca valeu de nada, menino. Mas eu acho que eu vou... Será que a delegacia tá aberta uma hora dessa? Oxe, tá aberta, não fecha não, Maria. É umas três e quinze, né? Tá umas seis horas. Rapaz, tá cedo ainda. Pode ir, Maria. Vai, dê queixa. Não demore muito, não. Vai logo. Deixa eu te falar uma coisa. Agora se precisar de testemunha, tu desce, viu? Oxe, eu desço agora. Tu desce. Tu sabe que esse povo não acredita em idoso.